Cadê o amor que eu sentia por você? Babau, pisou na bola, acabou de me perder, se deu mal Sai da minha casa, vaza, demorou, seu dia chegou, vacilou, babau, acabou E aí galera, aqui quem fala é Natália Siqueira e eu também estou aqui no Planeta Sertanejo Beijo pra vocês Mais uma noite de festa Mais uma vez estou chegando Planeta Sertanejo Apresentação Jefferson Bianchi Alô, maior comunidade sertaneja do Brasil Estamos chegando, eu sou Jefferson Bianchi, o cowboy apaixonado, hein? E a partir de agora, uma hora de boa música, boa comida, bom papo É o Planeta Sertanejo invadindo os lares do Brasil Entre agora no nosso site, o maior portal sertanejo do Brasil tvplanetacertanejo.com.br Já no Taipa do Fogão, Sheila Aditano que você pediu, né? O teu menino hoje veio no Papo de Boteco Daqui a pouquinho a gente vai falar aí quem vai estar hoje no Papo de Boteco É o novo ídolo do Brasil Vamos lá Sheila, fala pra gente o que você vai aprontar hoje no Taipa do Fogão É isso aí Jeff, e hoje o programa está mais que especial com a presença do Israel Lucero Que eu sou muito fã, então não perca que já já estou fazendo a receita que eu preparei especialmente pra ele e pra você Frango com molho cítrico, ó, papel e caneta na mão que já já receita na íntegra Ok Sheila, daqui a pouco a gente vai aí pro Taipa do Fogão pra provar essa delícia Entre agora no site que a receita já está lá no link Taipa do Fogão pra você fazer aí em casa, hein? Já no Papo de Boteco, centenas de milhares de pessoas o elegeram o novo ídolo do Brasil Ele é o vencedor do programa Ídolos 2010 Israel Lucero Hoje no Papo de Boteco contando a sua história e cantando a boa moda sertaneja Fala pra gente É isso aí Jefferson, eu sou o Israel Lucero E daqui a pouco vou estar aqui no programa Planeta Sertanejo Falando um pouco da minha história, até daqui a pouco Valeu Israel, já deu pra perceber que o programa está imperdível Portanto, ó, te ajeita aí no sofá, que hoje o bicho vai pegar Vamos pra um rápido intervalo comercial e a gente volta já Não sai daí! Música Música